É isso aí, mano. Vamos lá, então. Vou transmitir aqui, tá? Janela 1, compartilhar. E vocês já devem estar perto de ver a janela aí. A janela está apresentando. Vou fechar esse negócio do Axis aqui, que a gente não vai utilizar. A nossa aula hoje é a aula de junções. Existe aí a parte A e a parte B, tá, pessoal? Mais uma vez, eu vou pegar e vou trabalhar com o Oracle, né? A do SQL Server vai estar disponível lá para vocês também. Então, basicamente é a mesma aula, só que as duas são traduzidas. Um é um aplicado e a outra para o outro. Correto? Se tiver adaptação, vamos dizer assim, de comandos, então, cada uma das pastinhas aí já tem o seu comando traduzido para tal banco de dados, tá? Beleza, então. Vamos entrar, então, aqui no Oracle parte A, correto? E a gente vai começar falando sobre a parte de junção. Lembrando que a gente vê essa parte de junção em produto cartesiano, né? Quando a gente faz um produto cartesiano ou uma junção natural, né? É que a gente faz com que seja feito a junção de dados de duas tabelas ou mais em um único resultado, tá? Então, é dessa forma que a gente tem aí a junção em banco de dados relacional. Correto? Bom, já está gravando a aula, beleza? Então, vamos iniciar. Depois eu entro aí nas ferramentas. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou com a porta aberta aqui do escritório que eu trabalho, porque, infelizmente, esse calor está muito alto, tá? Está muito grande aí. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir bem, porque existe um barulho externo também. Se vocês não conseguirem, se vocês não conseguirem, se vocês não conseguirem me ouvir bem, tá? Se não tiverem, eu tento mudar isso daqui. Tá, ele está tendo lag, então, pior que o lag não vai resolver com a mudança do... do fone de ouvido para a webcam, cara. O lag é sinal mesmo de internet. O pior, eu já estou com um cabo de rede. Eu não estou nem utilizando o Wi-Fi aqui, né? Tem para alguém que está tendo esse problema de lag também na voz, pessoal? É só para o Caio. Para saber se é só a conexão dele ou é a minha, né? Se for a minha, é pior. Aí todo mundo vai estar na mesma situação. Se só for o dele, menos pior, vamos dizer assim. Beleza. Um pouco. O pro Jefferson passou. Tá. Eu vou tentar fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma coisa. Só um instantinho. Tá. Então, eu vou tentar fazer o que me diz. Eu是啊. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, pessoal, tentei fazer algumas alterações dos layouts aqui, vamos ver se melhora, tá? Tentei redirecionar um pouco mais meu microfone também, fechei o ambiente, mas vamos ver se não melhorar e não tem muito jeito, aí é internet mesmo se eu estiver com muito lag. Ok, mas vamos começar aí, então. Bom, há situações em que precisamos buscar dados em várias tabelas onde um select simples não consegue obter todos esses dados. Nesses casos é necessário utilizar dados a partir de uma ou mais tabelas. Para isso precisamos fazer junção de tabelas. Então, toda vez que eu preciso que o meu resultado da select tenha dados que envolva mais de uma tabela, a gente vai precisar fazer junção. Se eu tenho uma única tabela que já tem todos os meus dados necessários, beleza, é a melhor situação, mas geralmente isso não acontece. Por quê? Porque o banco de dados relacional em si, ele tem toda a tabela o quê? A estrutura de tabela separada. Lembra-se quando a gente faz aquela aplicação das tabelas, quando a gente faz normalização, a tendência das tabelas, o número delas é de aumentar, né? Então, a quantidade de dados que estão sendo armazenados estão em diferentes tabelas de diferentes assuntos, tá? Então, essa é a tendência aí, na verdade, então, de se acontecer, tá? Raramente eu vou ter tudo o que eu quero em uma única tabela. Eu tenho vários dados em tabelas diferentes. É por isso, então, que a gente sempre vai estar utilizando junção. Então, use junção para consultar dados a partir de uma tabela ou mais. Crie uma condição de junção na cláusula WHERE. Prefixar o nome da coluna com o nome da tabela, quando o mesmo nome de coluna aparecer mais de uma tabela. Aqui a gente vai ver que, quando a gente faz junção de tabela, é quase um padrão de a gente colocar o mesmo nome da coluna nas tabelas diferentes, tá? Ou seja, é um relacionamento visual que eu tenho, que o mesmo dado de uma tabela e outra estão sendo, o quê? Relacionados, tá? Apesar disso não ser obrigatório, tá? É como se fosse uma convenção de nome, mas não tem uma obrigatoriedade para o banco de dados isso acontecer. Caso isso aconteça, a gente vai ter que especificar um nome da minha tabela, antes do nome da tabela, o nome do, antes do nome do campo, o nome da tabela, separado por ponto. Por exemplo, a gente tem uma junção bem simples, né? Set tabela 1 ponto coluna, tabela 2 ponto coluna, front tabela 1 vírgula tabela 2, onde tabela 1 ponto coluna igual a tabela 2 ponto coluna. Essa seria o exemplo mais simples que a gente tem, a gente está tendo que pegar duas tabelas aí, né? Fazendo a junção entre elas, correto? Ó, duas tabelas aqui, ó, no meu front, fazendo a junção entre elas na cláusula where e fazendo a seleção aqui, ó, certo? Os dados que eu quero que ele me retorne, tá? Lembrando que tabela 1, vem desse tabela 1 aqui, ó, tabela 2, vem desse tabela 2 aqui, ó, tá? Ponto coluna é o nome da coluna, né? Código, nome, endereço, telefone, bar. Esse daqui é o esquema, tá? HR da Oracle. A Oracle em si, ela tem vários exemplos de tabelas já relacionadas, né? Vários exemplos de esquemas para você, na verdade, treinar, né? Quando você está tirando as certificações da Oracle, a Oracle, ela, justamente, utiliza essas tabelas aqui para poder treinar na certificação. Então, é legal que você já se familiarize com o relacionamento das tabelas quando você vai fazer a prova deles, tá? Logicamente, não existe só essa, essa daqui é a mais comum, mas existem outras N tabelas que elas podem, que eles podem estar utilizando também, tá? Todos eles têm o quê? Um grau de complexidade aí para atender, na verdade, dos comandos que eles apresentam para a certificação, tá? Então, entendendo um pouquinho desse esquema, eu tenho o quê, ó? Eu tenho a minha tabela Employees. Vocês estão vendo que a minha tabela Employees, ó, ela tem uma série de relacionamentos, né? Eu tenho uma tabela Departments, o departamento do empregado. Eu tenho uma tabela Job History, tá? Quais são o quê, por onde, na verdade, o empregado passou, né, na minha empresa, em quais departamentos. Eu tenho uma tabela Jobs. Essa tabela Jobs seria o quê? Quais seriam as funções ou cargos, não sei qual seria a melhor tradução. Como salário máximo, salário mínimo, tá? Que essa função tem. Aqui, ó, vocês estão vendo que existe um cara aqui, ó, fazendo a ligação na própria tabela. Isso daqui é o que a gente chama de auto-relacionamento, tá? O Manager ID é ligado a um Employee ID, certo? Então, aqui ele me aponta qual é o Manager, qual é o gerente desse empregado aqui, né? Aqui, um departamento, ele tem uma localização, tá? Que tá situado em uma cidade, um código postal, um estado, um país, ó. E aqui eu tenho a minha tabela de países, da tabela de países, da minha tabela de região. Então, o esquema Oracle, o esquema HR Oracle é mais ou menos isso. A gente vai trabalhar, na verdade, com isso, tá? Pro SQL Server, pessoal, eu adaptei, eu refiz tudo que existia no Oracle, tá? E eu fiz um script lá no SQL Server pra vocês treinarem também, tá? Então, não quer dizer que vocês consigam fazer todos os comandos. Alguns comandos são só do Oracle, alguns comandos são só do SQL. Mas utilizar a mesma base de dados com os dados iguais, vocês têm. Tá? Quando a gente fala sobre join ou junção, né? A gente tem que lembrar o quê? De produto cartesiano. A base do join, a base da junção, é o produto cartesiano, tá? O produto cartesiano é formado quando uma condição de junção estiver contida, uma condição de junção estiver inválida, todas as linhas da primeira tabela estão unidas com todas as linhas da segunda tabela. Para evitar o produto cartesiano, sempre inclua a condição de junção válida em uma cross-lawware. Tá? Então, o produto cartesiano em si é isso daqui, ó. Todas as linhas da primeira tabela estão unidas com todas as linhas da segunda tabela. É aquela multiplicação entre a primeira tabela e a linhas da segunda tabela. Correto? E aí, o que a gente vai fazer? A gente depois vai fazer com que um campo seja igual a outro. Um campo de uma tabela seja igual a outro campo da segunda tabela, tá? É isso daqui que ele fala para se fazer a condição er. Na condição er, a gente elimina, quando a gente coloca, a gente elimina o produto cartesiano, tá? Aí a gente tem o quê? A junção natural, se a gente for utilizar, na verdade, o igual, né? Se a gente utilizar outro símbolo que seria possível, aí não é mais junção natural. Bom, gera-se um produto cartesiano na condição de junção, caso a condição de junção seja emitida. Se eu colocar simplesmente isso daqui no Oracle ou no SQL Server, vai funcionar. Os dois. Select first name, department name. From employees, vírgula, departments. O from, vocês estão vendo que aqui, ó, tem duas tabelas, né? Dessa forma, ele vai multiplicar todas as linhas da primeira tabela, de employees, com todas as linhas da segunda tabela, de portaments. Tá? Então, isso daqui já seria o quê? Uma saída sendo gerada em produto cartesiano entre as duas tabelas, employees e de portaments. Há dois tipos principais de condições de junção. As junções idênticas ou as junções idênticas. As junções idênticas são iguais. As não idênticas são todos os símbolos. Então, vem maior, menor, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente. Os métodos de junção adicional incluem junções externas, auto-junções e operadores de conjunto. Nós vamos ver aí cada um deles aí. Bom, o que é a junção idêntica? Eu tenho a minha tabela employee e a minha tabela department aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha tabela employee da tabela employees e a department da tabela department? Isso daqui, na verdade, eu precisaria até colocar o nome do departamento aqui, ó. Fica mais claro. Inserir texto. Departamente. Departamento. Aqui é o employee. Esse é o nome da tabela 1. E agora aqui. Errado. Esse é o employee. Esse é o departamento e essa tabela employee. Então, o departamento aqui da tabela employee é o mesmo departamento aí da tabela department. Código 90, código 90. Código 60, 60. 100, 100. Correto? Então, o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho a igualdade. Eu tenho a junção idêntica entre eles. E é dessa forma que o SQL vai fazer com que seja o quê? Combinado esses valores. Então, quer dizer, para o departamento 90, é o departamento executivo. Para o departamento 60, é o IT. E para o 100, é o financial aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o tipo de junção mais utilizado. Certo? Mais fácil de a gente entender. É a junção idêntica. Que geralmente vai ser o quê? Representado pelo símbolo igual. Bom, o que a gente tem aqui, ó. Select employees e departments. Esses dois caras aqui, eles não são o quê? Não são as tabelas que a gente precisa pegar, os dados? Então, é desse cara aqui que a gente vai fazer, tá? Select first name, employees.departament.id, departments.departament.id. Por que que aqui, ó, eu não coloco o nome da minha tabela? E por que que aqui, ó, eu tô colocando o nome da minha tabela? Por causa desse cara aqui, ó. Departament. E departament. São duas colunas iguais, vocês não concordam? Só que em tabelas diferentes. Se eu tô fazendo com que o meu símbolo seja de igualdade entre elas, aqui igual, ó. O que acontece? Esses valores aqui vão ser iguais, né? Só que mesmo assim, se eu não coloco o nome aqui, ó, da minha tabela antes, o SQL, ele fala que eu tenho uma referência ambígua, ele não consegue achar qual o resultado que eu preciso pegar pra minha tabela, correto? Então, é por isso que eu tenho que colocar o nome da minha tabela aqui antes, quando eu tenho campos iguais a serem apresentados. campos com o mesmo nome, tá? A serem, a serem apresentados. E departament name, eu só tenho na minha tabela departament. Então, ele, o SQL consegue reconhecer. E o first name, eu só tenho na minha tabela employee. Employees, né? Então, ele consegue reconhecer. E aqui é igualdade, tá? Aqui é igualdade que eu tô fazendo entre o departament ID da tabela employees e o departament ID da tabela departments. Então, isso daqui é o exemplo de comando de junção idêntica pra gente. Correto? Bom, qualificando nomes de colunas ambíguas, use o prefixo de uma tabela pra qualificar nomes de uma coluna que estão em várias tabelas. Diferencie as colunas que possuem mesmo nomes idênticos. Diferencie tabelas. Diferencie colunas que possuem nomes idênticos, mas que residam em tabelas diferentes, utilizando apelidos de coluna. Bom, além da junção, é possível ter critérios pra cláusula where. Lembrem-se que isso daqui é a junção que a gente fez, ó. All igual aqui, correto? Então, isso daqui, apesar de estar tudo no where, é a junção, ó. Isso daqui não, ó. Isso daqui é cláusula também. And first name igual a Diana aqui, ó. E aqui é o quê? São as minhas tabelas, ó, no from. E aqui são as minhas colunas, né, ó, que eu quero pegar. Employee ID, first name, departament name. Eu tenho coluna de nome igual entre as minhas tabelas sendo mostradas no select? Não, né? Então, eu não preciso de nenhum apelido aqui, ó. E aqui eu tô utilizando mais uma condição, né, ó. Onde first name igual a Diana. Ok? Bom, vamos lá, então. Usando apelidos. Apelidos de tabelas podem ter no tamanho de até 30 caracteres. É razoável o tamanho, tá? Isso pro Oracle, pro SQL Server, eu não me recordo. Se um apelido de tabela for usado pra um determinado nome de tabela na causa da from, from, deve-se utilizá-lo em toda a instrução select. Apelidos devem ser significativos. O apelido de tabela é válido somente para a instrução select atual. Ou seja, você dá um alias, você dá um apelido pra tabela, é naquele instante que ela vale, tá? Então, ele vai criar em memória aquele apelido, simplesmente depois que acabou de executar, desapareceu. Tá na memória do Oracle aí. Então, o que a gente tem aqui, ó, usando apelidos em tabela, aqui eu acho que a gente não tem nem, ah, aqui, já temos. Select e.employeeid, quem é e? É esse cara aqui, ó, employs e departments de, aqui, ó. então, esse e na frente, esse d na frente de cada um deles aqui da minha tabela, é que formam o apelido, tal. Ah, agora eu não preciso ficar mais escrevendo employees.employeeid, employeeid, é só e ponto. Employees.firstname, e ponto, já tô utilizando o apelido, d.departamentname, em vez de departament.departamentname, d ponto, e acabou. Muito mais simples, né? Ainda eu tenho uma igualdade aqui, ó, d.departament.id igual a d.departament.id. Vocês estão vendo que aqui, até na condição where, a gente já tá utilizando o apelido, ó, entre os dois. End e ponto firstname igual a Diana, aqui, ó. Tá? Então, é dessa forma simples que a gente começa a utilizar os apelidos pra nossa tabela. Isso daqui é o apelido da cláusula front, tá? É apelidos de tabela, correto? Então, é dessa forma que a gente dá. A gente vai fazer um teste aqui, ó, que no SQL Server funciona, mas no Oracle não. Isso daqui eu fiquei sabendo na prova da Oracle, porque eles pegam, eles perguntam e eu não sabia responder. Lógico, eu errei a questão, eu nunca mais vou esquecer disso. Mas aqui, ó, é um outro exemplo também. Agora, nesse ponto, a gente tá fazendo o quê? Junção de três tabelas, ó. Employees, jobs, departments. Ó, o employees tá sendo chamado de E, jobs J e departments D. Bom, é bem intuitivo, né? Melhor do que eu colocar A, B e C aqui, ó. Eu tô colocando justamente o quê? A inicial de cada uma das tabelas. É muito fácil de eu lembrar, né? Beleza. Aonde está a junção? Tá nesse trecho aqui, ó. Todo nele, ó. E.jobID igual a J.jobID. AND E.departamentID igual a D.departamentID. Eu tô fazendo a igualdade desses, dessas colunas entre as tabelas. E esse é o caso que a gente tá fazendo o quê? A união, né? O join entre essa. Correto? Eu quero mostrar aqui, nesse caso, E.firstName, J.jobTitle, J, né? D.departamentName. Correto? No caso aqui, que a gente tá fazendo o quê? A junção de três tabelas. Quantas junções eu posso ter no SQL? Quantas você quiser. O seu limite é a memória da sua máquina. É lógico que Passando mais que dez, Fica mais difícil ler a select que você tá fazendo, né? Mas eu posso dizer que não é tão incomum assim, tá? Eu trabalho muito Com selects com mais de dez Junções aí, tranquilamente. Tranquilamente. Porque tem relatório que realmente vai exigir que a gente monte Com vários dados de diferentes tabelas. Beleza? Junções não idênticas. Então, os idênticas, né? É utilizado igual. E o não idêntico é utilizado tudo que não é igual. Diferente, maior ou igual a, maior, menor ou igual a, menor. Tá? O relacionamento de junção não idêntica significa que não há uma coluna correspondente Diretamente entre duas tabelas. Nesse caso aqui, ó. E aqui, o que ajuda na tabela da Oracle é justamente o quê? Essa multiplicidade de combinações, tá? Então, a Oracle é, obviamente, pensou no banco de dados Fazendo com que seja possível aplicar os exemplos dela mesmo, né? Então, nesse caso aqui, ó. O salary, né? Tá sendo o quê? Tá sendo feito que seja entre um salário mínimo e um salário max, ó. Min salary, max salary. O min salary e o max salary, eles estão na tabela jobs. Tá? E o e-salary é o salário do empregado atual. Ele está na tabela employees. Tá? Então, a junção, entre aspas, né? Porque isso daqui não é uma junção direta. Ele vai ser com que o salário que está na tabela employees Esteja entre, ó o bituin aqui, ó. Menor salário e maior salário da tabela jobs. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer uma junção não idêntica Que é um dos exemplos que a gente tem, tá? Se uma linha não satisfazer a condição de junção A linha não aparecerá com o resultado da consulta. Então, ó O que seria aqui no caso das junções externas? Isso daqui seria as junções que ela, na verdade, não consegue fazer Com que todos os dados estejam relacionados, tá? Então, aqui nesse caso, ó A tabela employees, mais uma vez Esqueci de colocar o nome da minha tabela aqui, ó Enseguir Caixa em employees E aqui Departamento Beleza Então A gente tem o que, ó O employee ID Ele provavelmente é a chave da minha tabela employees E o departamento ID Ele é provavelmente chave da minha tabela department Nenhum funcionário do departamento de operações Vocês estão vendo que existe aqui, ó Um departamento 40 operações Mas não existe um departamento Um funcionário do departamento 40 na minha tabela employees Correto? Isso pode acontecer e é comum numa base de dados Vamos supor que acabou de ser construído esse departamento aqui, ó Ah, o departamento operações não existia na minha empresa Mas acabamos de criar Por quê? Porque houve necessidade Mas ainda não tenho nenhum funcionário contratado para esse novo departamento Tá? Então, cria esse primeiro departamento para depois se contratar um funcionário Tá? Quando eu não tenho esse tipo de relacionamento ainda Eu tenho mais dados em uma tabela do que no outro Tá? É o que a gente chama de junção externa Correto? E aqui ainda tem uma subdivisão dessa junção A gente vai ver um pouquinho mais para frente Tudo bem? Junções externas Use uma junção externa para consultar também todas as linhas Que em geral não atende a condição de junção Ah, o operador de junção externa é um sinal de mais Isso é no Oracle Então, quando a gente vai fazer uma junção externa A gente vai estar utilizando esse símbolo de mais aí Tá? Isso no Oracle No SQL Server, se eu não me engano, é um asterisco que a gente põe aí Tá? Não tenho certeza Mas faz muito tempo que eu não uso o SQL Server Porque essa sintaxe é uma sintaxe antiga Mas no Oracle é mais Agora, então, aqui O que a gente tem? Select from where No from eu tenho a minha tabela em país Estamos apelidando ela de Departament Estamos apelidando ela de D Onde E.departament.id Olha o mais aqui Igual a D.departament.id O que quer dizer esse mais aqui, então? Quer dizer que O meu departamento em employees Ó Eu não tenho todos os dados que A minha tabela Departament.id contém A minha departament.id tem aquele caso lá, ó Operações 40 operações Né, ó Coisa que eu não tenho aqui, ó Então, nesse caso aqui Eu tô mostrando o quê? Todos os empregados Com todos os departamentos Onde o departamento aí Pode ou não ter dado Tá Vamos executar esse cara aqui, ó Então, eu vou abrir a minha máquina virtual Agora com o VirtualBox Ok Vamos dar o Iniciar E eu já vou fazer a abertura do meu Então, deixa eu ver se tá aqui Deixa eu ver se tá aqui Não, se tá aqui O Fortnite tá aqui Vou deixar escondido Vou ter que abrir por aqui, ó Vamos abrir em D.dois.pontos Instaladores Instaladores SQL Developer Esse cara é o descompactado 20 Vou criar um atalho aqui pra mim Segundo início Vamos lá O atalho é aberto no meu host Vai carregando a minha ferramenta aí em Java Beleza Só vamos ver se agora, né O IP Que o Linux pegou aqui vai ser Se não for, eu tenho que me desconectar Por que o servidor, esse cara aqui Ele tá com DHCP dinâmico Ele não tem nada de DHCP fixo aqui Tudo bem Um servidor de banco de dados normal Vocês teriam que provavelmente colocar um IP fixo nele, tá Ou, né Fazer com que o seu DHCP via placa de rede Sempre atribuísse aquele determinado IP pra ele De qualquer forma Aqui não é recomendado, mas é utilizado Beleza, subiu a copista Tá abrindo ainda Acho que a memória da minha máquina deve estar Já zoando Não, tem 60 e poucos por cento ainda Que a maquininha é lenta mesmo Então vamos lá Agora o Oracle Beleza, só falta aparecer um bit gráfico, né Terminal Sur menos Oracle Oracle EF config Lembrando, tá, pessoal Esse IP aqui é que a minha máquina fez 192.180.16 Eu não sei qual que era aqui Nós vamos criar um HR New Connection HR, que é o banco de dados que eu quero conectar Minha HR Senha HR 92.18.0.16 Vou dar um teste HR, HR 202.180.16 Test Hora status fail The password has expired Ah, então a gente vai ter que entrar no SQL Plus Barra ssdba Faltou um barra aqui Ah, insuficiente privilégio Tá, pessoal Isso daqui acontece Por que isso daqui, ó Vou dar um zoom in Vou dar um zoom in Para vocês, tá Vou dar um enter aqui Para eu sair, tá Vocês estão vendo que eu estou com a senha de Vocês estão vendo que eu estou com o administrator Aqui, ó Que eu estou com o root no Linux Esse cara aqui não serve para entrar Dentro do SQL Plus Por que? Quando eu faço a instalação do Oracle O Oracle me pergunta Ele pergunta assim Qual é o usuário Que eu posso ter confiança Tá O usuário que ele pode ter confiança É o Oracle Que é o que eu já tinha definido na instalação Aqui O MI Ó, quem eu estou com o usuário root Apesar de ele ser administrador do Linux Ele não é administrador do Oracle Tá Então é por isso que ele vai falar Ó, beleza Você está tentando logar Mas eu não posso te deixar Por quê? Porque você não é o meu usuário de confiança Não foi você que me instalou Vamos dizer assim Ou configurou Então eu vou dar um exit aqui Ó Eu vou dar um RUMI de novo Agora eu sou como usuário Oracle Agora eu vou lá para o SQL Plus Beleza Dentro do SQL Plus Estou dentro do Oracle Vocês estão vendo que ele está dando aqui Ó Que a minha senha está inspirada do HR Né Outer user RH HR Identified by Identified by HR Outer user Outer user HR Identified by HR Então altere o usuário HR Identificado por HR Esse identificado por HR é a senha Tá É Account Unlock Ponto e vírgula Beleza User Outer Aqui ó Então eu vou dar um teste aqui de novo Agora vocês estão vendo que aqui deu sucesso Né Esse usuário aqui Por eu não estar mexendo há muito tempo com ele O Oracle travou ele Isso daí é a política de segurança do Oracle Né Então agora aqui eu vou dar um save Ó Agora eu tenho o meu usuário HR aqui Tá A minha conexão HR E agora eu vou dar um connect Opa Faltou aqui o password novamente Ó Save Password aqui Vou dar um save aqui Ó lá Que eu quero o mesmo nome E agora eu dou o connect Agora sim Beleza Esse cara eu vou minimizar Esse cara eu posso fechar Beleza E agora sim Ó Tô conectado no banco HR Correto? Ó As tables dele aqui Ó Tá Vamos lá pro slide O que a gente tem aqui ó Select first game Vou pegar Vou pegar Bom O mundo O ctrl v Isso aqui é bom O mundo Mas eu queria deixar os dois Vamos ver aqui Parte aqui Parte aqui Beleza Eu acho que vocês conseguem ver Né Tá Vamos dar uma olhada Antes de executar esse cara Na tabela employees Pior que é o seguinte Vai ter um monte de gente na employees Ó Tá aqui né Como que eu vou fazer vocês enxergarem agora isso E eu tenho o departamento ID Tá Vamos ver Que departamento que eu tenho aqui Que não esteja lá Eu acho que 271 deles Ó Eu tenho um departamento aqui O 270 Tá Ó Que é esse cara aqui ó Eu não tenho Não Pera aí Que eu tô vendo a coluna errada É No olhômetro aqui realmente Eu não tenho departamento 270 E nenhum funcionário Que são esses daqui ó Tá ok Tá ok Então Existe departamento Que não contém Um funcionário associado Tá ok É essa minha O que a gente tá vendo Um banco de dados aqui né Então eu tenho departamentos Que não estão associados Aos empregados Isso daqui é perfeitamente possível De acontecer Beleza Se a gente fizer com que seja feito Somente o inner join O inner join É isso daqui ó Então a gente vai tá fazendo Com que seja feito o que A gente vai tá selecionando O employees A gente vai tá selecionando Departamentos As duas tabelas Eu vou tá igualando Eu vou tá igualando que A minha tabela Employs O departamento ID Tem que ser igual ao O departamento Da coluna Departamento ID E o que acontece Tudo que for diferente Dessas duas colunas Entre as duas tabelas Não vai aparecer pra mim Correto ó Então isso daqui ó É o que a gente tem o que O que a gente tem lá Opa Eu tenho a Jennifer Ela tá trabalhando Administração Eu tenho o Seagull Por Chasing Eu tenho o Goof Por Chasing Ó Só um onde é igual ao outro Eu tenho esse cara aqui ó O Herman Que é o Public Relation Vocês tão vendo que aqui Não tem nenhum departamento 270 Vamos ver qual que é o nome De 270 Pavrol aqui ó Ou Recruiting Ou Retail Sales Não existe nesse Select aqui Por quê? Porque ele só tá pegando dados Onde uma tabela É igual a outra Onde o Departamento ID É igual ao outro Departamento ID ó Se eu não tenho dado Relacionado Se eu não tenho dados Iguais entre as duas tabelas Já era Ele não vai pegar mesmo Tá Isso é exemplo De junção natural Ou junção interna Que ele tá falando ali Agora Quando eu coloco esse cara aqui ó Que a gente tem Vamos dar um ok É Vocês tão vendo que agora Existe uma diferença Ó Agora eu tenho Departamento É Corporate Texas Aqui ó Ou Benefits Ou NOC Ou IT Support Ó Aparece pra mim aqui ó Esses departamentos Ó Ó O Patrol Aqui ó O Pavro Que é o Recruiting É Todos eles São departamentos Da tabela Departamento Só que eles não tem Ninguém associado Ó Então é um NU aqui ó Eles falam ó Eu existo Mas não tem ninguém associado Beleza Então Isso daqui é o que a gente Tá chamando de junção Externa Tá Esse cara aqui ó O E A tabela de Employee Quando a gente tá colocando Mais Do lado dele aqui ó Ó O E Tá do lado dele Certo A gente tá falando Pro SQL Olha Essa tabela Que tem o mais aí Pode ou não Ter dado Tá Então É isso que a gente Tá falando pro SQL Se tiver dado Você traz Se não tiver dado Relacionado Você traz também Aliás Desculpa Essa tabela aqui ó Departamento ID Né ó Quando a gente tá colocando Mais Do lado oposto Essa tabela aqui Tem que ter dado Realmente Então ó Ela tem dado Tá Ó Existe dado nela Aqui ó Tá Agora Essa daqui Pode ou não Estar relacionado Tá Melhor dizendo Pode ou não Estar Ou ela pode ter Algum dado relacionado Ou não Estar relacionado Tá Em outras palavras Isso daqui é o Left Joint Que a gente vai conhecer Depois Tudo bem Então no Oracle A gente tem Essa função De a gente colocar Esse mais Desse lado aqui De um dos lados Da tabela Onde o mais Poder Onde o mais Tiver colocado É a tabela Pode ou não Ter dado Tá Pode haver ou não Dado nela Ok Aí se eu colocasse Aqui ó Ah Eu poderia estar colocando Aqui também então Né ó Desse lado aqui Esse é desse lado Eu não tenho que colocar Do outro lado Mas eu acho que é isso Ó Agora Vocês estão vendo Que aqui ó Existe um funcionário O Kimber 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 Elf Kimber Elf Eu acho que é isso Daí Ó Você tá vendo Que ele tem Aqui ó Um nu Aqui agora No departamento É sinal Que esse funcionário Não tem nenhum Departamento associado Então aqui A gente mudou Agora Opa É Agora Quem pode Ou não Avergado É o departamento ID Da tabela Departamento Aqui ó Ó o alias Correto Então isso daqui É o que a gente chama De junção externa Tá É Onde pode ou não Haver aqui ó Dados na sua tabela De ligação Se eu colocar só o igual Esses caras aqui Né Um deles aparecem Né Nesse Kimber Kimber Elf Aqui E os outros departamentos Nenhum deles Se eu coloco igual Agora se eu coloco Esse mais Ali Um deles vai aparecer Ok Funções externas O operador De função externa Pode aparecer Somente de um lado Das expressões O lado Que possui Informação Ausentes Ele retorna Essas linhas De uma tabela Que não possui Correspondência direta Em outra tabela Condição envolvendo Uma junção externa Não pode Usar Operador In Ou vincular A outra Função Pelo operador Cor Tá Aí não tem jeito Se você utilizar Externamente Um desses dois operadores Você acaba quebrando A condição da função Tá Bom Autojunções Pessoal Perguntas Nessa parte Aqui Ela é um pouco Chata A gente vai Voltar Novamente Mas é importante Você pelo menos Estar entendendo Qual que é A finalidade Decimais Isso daí É bastante Utilizado Nem sempre Eu vou ter Todos os dados De todas As minhas Tabelas Preenchidas Isso daí Não vai acontecer Então Para contornar Esse problema A gente vai Ter que utilizar Essas Junções externas Aí Ou do lado Direito Da minha tabela Tudo bem Até aí Tranquilos Beleza Então Vamos seguir A gente tem A tal De autoinunção Algumas vezes Será necessário Unir Uma tabela Com ela mesma Nesse caso Aqui A gente tem A tabela Employees E nesse caso Aqui A gente Também Tem a tabela Employees Qual que é A diferença Nesse caso A minha tabela Employees Eu tenho O Employee ID O First Name E o Manager ID Vocês estão vendo Que eu tenho Alguns Campos Aqui Não preenchidos Na minha tabela Manager ID É sinal Que ele não tem Nenhum superior Acima dele Tá E ao mesmo tempo Esse Manager ID É o mesmo Que esse Employee ID Por isso que a gente Chama ela de Tabela de Autojunção Ou auto relacionado Tá E essa tabela Employees E vai estar Também Nessa tabela Essa tabela Aqui A gente Vai renomear Ela como Manager E essa Daqui A gente Vai falar Que a gente Que é a tabela De empregados Ou trabalhadores Que a gente Vai chamar Ela de Worker Uma das Coisas Que o Alias É necessário Aliás É necessário Não É obrigatório Você saber Utilizar É quando A gente Tem autojunção Tá Se eu Não utilizar Alias Eu não Tenho Como sair Dessa situação De Autojunção Nesse caso Aqui O Manager ID Dessa pessoa Quem é o gerente Steve É o Employee 90 Quem é o Employee 90 O Kim Nesse caso Aqui Quem é o gerente Nancy É o Número 100 Quem é o Número 100 O Steven Aqui É isso Então Que é montado Para mim Esse cenário Quando um Registro Liga no outro Tá Que é a tabela De auto relacionamento Então aqui Eu sou obrigado A utilizar Alias Aqui eu não Tenho escolha Bom No Oracle Como a gente Trabalha Isso daí Então Eu tenho Esse cara Aqui Select Worker First name Worker Lembrando É o que Worker É o meu Apelido E Manager Manager É o meu Apelido Tá Manager Também Pessoal É uma Palavra Reservada Tá Por isso Que ele Tá Grifando De azul Aqui Mas tudo Bem Ele aceita E esse Aspas Aqui Tem que ser Aspas Reto Quando eu dou Ctrl C e Ctrl V Aqui do Powerpoint Para cá Ele Não sei O que Ele faz Transforma Em aspas Não Retas Bom Então Aqui o que A gente Tem Worker E Manager Ah O Manager Aqui Ele Consertou Não Mas tudo Bem Vocês Estão Vendo Que eu Estou Apelidando A Mesma Tabela Employee Chamada Para Worker E A Mesma Tabela Employee Chamada Manager Beleza Quando a gente Está fazendo Isso Para o Oracle SQL Server Também Ele está Fazendo o que A cópia De dois lugares Diferentes Da memória A mesma Tabela Chamando Diferentes Lugares Contendo Diferentes Apelidos Então Eu tenho Dois lugares Em pontos Da memória Diferentes É como Se ele Tivesse Duas Tabelas Diferentes Mesmo Quando eu Tenho Essa Operação Legal Se eu Tenho Duas Tabelas Diferentes Eu Não Posso Fazer O Relacionamento Entre Worker Ponto Manager Igual A Manager Ponto Employee Pronto Fiz A Ligação Aqui Tá Então Ele Vai Falar Worker Ponto First Name Aqui Ele Vai Concatenar Tá Essa String Aqui Trabalha Para Manager Ponto First Name Então Como Vai Ficar Esse Relatório Aqui William Trabalha Para Gerald Lisa Trabalha Para Gerald Sandita Trabalha Para Gerald Chefe De um Monte De Gente Agora Clara Trabalha Para Alberto Mathea Trabalha Para Alberto TJ Trabalha Para Adam Então Todos Esses Que Estão Aqui De Alguma Forma Eles São Que Ou Gerentes Ou Supervisores Então Então Aqui Dessa Forma Eu Faço Com Que Seja Feito O que Mostra O empregado E mostro Que ele Trabalha Para O superior Dele Correto Isso Daqui Então Resolve O Nosso Problema De Auto Relacionamento Quando A gente Tem Esse Problema Um Pouco Mais Complexo A gente Consegue Resolver Dessa Forma Então Com A Auto Junção Ok Isso No SQL Server É o mesmo Conceito Que Fazendo Isso Em vez De Trabalhar Com Pipe A gente Trabalha Para Concatenar E Poder Exibir O Resultado Dessa Tudo Bem Pessoal Perguntas Beleza Então Isso Daqui Então Seria Nossa Primeira Parte Da Parte De Junções Do jeito Que A gente Viu Agora Não É Apesar De Funcionar No SQL Server Ou No Oracle Inclusive Para A gente Na Verdade Ilustrado Como Funciona Comando Só Que Quando Utiliza Realmente Hoje Nas Versões Dos SQL A gente Não Utiliza O Comando Daquele Jeito Geralmente Esse Comando É Utilizado Para O Pessoal Mais Antigo De Tecnologia De Desenvolvimento Ou DBA Só Que Mesmo Os DBA Hoje Eles Já Não Utilizam Mais Aquele Formato Que A A A A De Fazer A Igualdade Das Chaves No Air Eles Costumam Utilizar Uma Nova Versão De Escrever Que Na Verdade É A Mesma Coisa E Eu Pelo Menos Acho Mais Legível Mas Se Você Tem Relatórios Muitos Antigos Pode Ser Que Vocês Encontrem Naquele Formato Que A Acabou De Vim Deixa Eu Testar Uma Coisa Aqui Pessoal A 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 Isso Mais Para Frente Então É Por Isso Que Vou Falar Agora Quando A 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 Coluna Quanto Para Tabela No Caso Do Alias No SQL Server A 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 No SQL Server funciona muito bem isso daqui. E eu poderia estar colocando até na coluna, aonde eu quero exibir. E.firstName, eu quero que seja exibido como firstName. FirstName, primeiro nome. Primeiro nome. E departament name, s... Acho que é as duas aqui no Oracle. Primeiro nome, departamento. As duas. Beleza. Vou tentar rodar esse cara aqui. No Oracle, ele não está deixando executar esse comando. Porque o S, o Oracle, ele só vai funcionar para nome de coluna. Seria na minha cláusula WHERE aqui. Quando eu tenho um S aqui na minha cláusula FROM, quando eu tenho um apelido na minha cláusula FROM, eu não posso tratar ela como S. Eu só posso ter S aqui, no SELECT. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó. Agora ele foi. Ah, eu não estou apelidando esse firstName agora como primeiro nome, ó. Primeiro nome. Nome do departamento? Nome do departamento. Mas esse cara aqui é opcional também, ó. E se eu deixar desse jeito aqui? Ele vai rodar, ó. Beleza. Rodou. Rodou, né? Deixa eu rodar de novo. Aqui, ó. Rodou. Então, o S é opcional. Tá? Eu gosto de colocar esse cara aqui pra justamente especificar que isso é um apelido disso. Isso é um apelido disso. Tá? Mas, no Oracle ele não aceita S aqui, ó. Tá? No FROM. No SQL Server, funciona. Se vocês colocarem S ali, tanto no FROM quanto no SELECT, ele vai rodar pro micro. Tá? Como que eu descobri isso na prova do Oracle? Na prova do Oracle, ele colocou simplesmente o Employee, ESP e Departments, ESD. Você vai lá e vai assinar lá que esse cara tá certo. E, na verdade, tava errado pro Oracle não rola isso. Tá? Beleza. Então, era esse detalhe que eu queria falar com vocês, tá? Então, apelidos podem ser dados tanto pra colunas, aliás, tanto pra tabelas na cláusula FROM quanto para colunas. Esse nome de coluna aqui, ó, vai mudar. E é interessante sempre você mostrar o nome mais legível pro usuário possível, né? Pra ele não se confundir, pra ele não saber que é referente àquele determinado dado. Bom, então vamos voltar aqui. Na parte, agora que a gente vai ver, a gente vai, na verdade, fazer uma comparação do comando antigo que a gente tava vendo com os comandos novos. Os resultados vão ser os mesmos. Não vai mudar. Só que a tendência é que vocês escrevam sempre o comando agora no formato novo, no ISO, ANSI novo. Correto? Se vocês tiverem algum código antigo pra dar manutenção, vocês sabem também que era um outro jeito de tá escrevendo código SQL. Tá? Isso daí vai sempre existir porque o legado que a gente tem é muito grande. Bom, a gente tem mais uma vez, tá? A tabela, o esquema, aquele desenho que a gente tava vendo. Então, a gente tá utilizando justamente agora esse esquema aí. Bom, qual que é a sintaxe antiga? Quando a gente tá fazendo a junção de tabela. É aquele formato no where lá que a gente viu. Funciona, mas é um formato antigo. Correto? Então, aqui a gente tem o quê? O nome da tabela 1, o nome da tabela 2 na minha condição where aqui. Na minha condição from. Bom, as tabelas realmente elas precisam. Mas esse cara aqui, ó, é que não precisaria. Ele poderia estar em outro lugar. Poderia estar no from. Se é uma ligação de chaves, eu poderia estar trabalhando com ela aqui. E é isso que a gente vê. Agora, qual que é a sintaxe nova? A mesma coisa, o mesmo resultado é dado por isso daqui, ó. Select from tabela 1, inner join tabela 2. Olha aqui agora, eu não tenho mais where, ó. Para fazer a ligação entre as colunas das tabelas que estão recebendo. Iner join tabela 2. Tabela 1, inner join tabela 2. On tabela 1 ponto coluna igual a tabela 2 ponto coluna. Vocês estão vendo que a gente moveu, ó, do meu where aqui, ó, para o from. A única coisa que a gente acrescentou a mais é isso daqui, ó. Inner join. Tá? E a on, né? A on também não tinha lá, mas agora a gente tem. Então, isso daqui que é a sintaxe nova, que é a partir do momento que vocês virem, vai ser a mesma coisa que isso daqui. Tá? Mesmo, mesma coisa, o mesmo resultado. Agora aqui, né? Quando a gente fazia produto cartesiano do jeito antigo, era desse jeito aqui, ó. Sem igualar nenhuma chave. Select first name, departament name, from employees, from the departments. Ah, tá. A gente viu a geração de chave de produto cartesiano? Não, né? Vamos lá. Produto cartesiano. Deixa eu tirar esse cara aqui. Ó. Simplesmente é isso, ó. Tá? Vamos lá. Todos os itens da minha primeira tabela estão sendo multiplicados pelos todos os itens da segunda tabela. A Ellen trabalha no departamento de administração. O Sander trabalha na administração. Tá? O Herman trabalha na administração. A Shelly trabalha na administração. Mas a mesma Ellen, lá embaixo, e a Ellen novamente, trabalha em marketing. O Sander trabalha em marketing. Mas a mesma Ellen trabalha em marketing. O Sander trabalha em marketing. Isso daqui, então, é o que a gente chama do quê? Produto cartesiano. Todas as linhas da primeira multiplicam com todas as linhas da segunda. Sozinho, isso, pessoal, não tem muito sentido, tá? São raríssimas vezes que você consegue utilizar alguma coisa em aplicação de um join, de uma tabela de produto cartesiano. Tá? Raríssimas vezes. Eu, pra falar a verdade, utilizei uma vez na minha vida. Até agora. E olha que eu já fiz select, muito select. Enfim. Então, isso daqui é a sintaxe antiga, né? Do produto cartesiano. E agora, como é feito na sintaxe nova? Dessa forma aqui, ó. Select, first name, department name. From employees, cross join departments. Então, é dessa forma aqui, a gente resolveu o nosso problema. Tá? Contra-se aqui. Vai ser o mesmo resultado. Não tem nem o que tirar. Esse cara aqui, cross join, esse cara. Vocês estão vendo que aqui não tem ligação nenhuma de chave também, né? Pelo menos no comando explicitamente não existe. Implicitamente também não, tá? Não tem nenhuma mesmo. Então, se aqui me gerou quantas linhas? Vou abrir aquele primeiro comando. Nossa, aqui, isso daqui vai demandando Contra-end. Esse cara aqui, a primeira vez que eu executei ele, né? O cross join naquele select, ele me gerou 2.889 linhas. Esse cara aqui tem que dar idêntico também. Quem gerou esse resultado? Foi isso daqui, ó. Foi esse comando aqui, né? Foi esse primeiro. Não, desculpa. Foi esse daqui, ó. Quem me gerou o resultado? Foi esse daqui. 2.889 linhas. Esse cara aqui, ó, tem que dar a mesma coisa. Se é o mesmo select, ó. First name, department name, employees e department. Employees, departments. O inch, 8.889 linhas, ó. A mesma coisa. Só que a diferença agora é que eu tenho esse cara aqui, ó. Correto? Cross join, departments. Então, dessa forma a gente faz produto cartesiano na nova sintaxe. Tá? Agora, eu quero junção idêntica. Junção idêntica, lembrando, né? Ó, from employees, departaments. Where, employ.departament.id igual a departs.com.departament.id. Beleza? Agora, qual que é a nova sintaxe? Inner join. Esse cara aqui, ó. Então, em vez de a gente colocar agora o que que tá trocando, ó. Esse cara aqui antes... Ele tava onde? Ele tava na minha condição where. Agora ele não tá mais. Agora ele tá no from, ó. Então, employees.innerjoin.departament.on. Employees.departament.ed igual a departs.departament.ed. Beleza? Vamos rodar esse cara aqui, ó. Beleza? Aqui eu só tenho o quê? Onde um registro de uma tabela é igual a outro registro de outra tabela. Nesse caso, departament aí de ambas tabelas são iguais. Exatamente iguais. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Tá? Então, a gente tá transformando, ó. Esse novo, esse velho jeito pra esse novo jeito aqui, ó. É pouca alteração, né? A gente, vendo assim, não tem tanto... Não dá tanta importância, mas... No dia a dia, quando vocês vão escrevendo sintaxe SQL, né? Comandos. Você vê que isso daí faz uma diferença. Pra justamente você fazer manutenção depois do seu código. Bom. Agora, ó. Esse comando aqui, ó. Do velho... Do jeito velho. Assim, na sentença. Então, eu vou expor departament.id. Departament. Eu vou expor departament.id, ó. Vocês estão vendo que a igualdade da chave está na minha condição where, né? E eu tô tendo que colocar um end aqui, ó. First name igual a Diana. Agora, ó como ela fica na sintaxe. Tudo isso fica aqui, ó. No front. Somente o first name igual a Diana fica no where aqui, ó. Fica muito mais limpo o seu comando dessa forma, tá? Apesar de te dar o mesmo resultado, né? A mesma coisa, mas... A parte de manutenção posterior, você consegue melhor identificar. Então, aqui eu sei que estão as minhas tabelas no front e a igualdade das minhas chaves. Nesse caso no where, eu só tenho o quê? A restrição. Quais são as restrições dos registros para serem filtrados? Vai estar aí, ó. Tá? Beleza? Agora aqui. A sintaxe antiga. Tá? Bom, aqui a gente já viu praticamente, né, ó. Where job id igual a job id. Aqui é na tabela j, aqui é na tabela e. Agora aqui, ó. Eu tenho o quê? No meu from, eu tô conseguindo fazer com que seja colocado. Três tabelas. Aqui, ó. É na tabela employs, jobs, departaments. Todos eles estão numa única tab... Todos eles estão na minha from. E a ligação das chaves estão na where, não é isso? Ó, agora aqui, ó. Employs e inner join jobs j. On e ponto job id igual a job ponto job id. Isso fez a ligação de duas tabelas. Inner join departaments, ó. Inner join aqui, inner join aqui, ó. On departament e ponto departament id igual a d ponto departament id. É, vocês estão vendo que aqui, ó. Departaments. Ele tá ligando com quem? Com a tabela E. Employees, ó. Ah, e se eu quiser fazer a ligação com a tabela J? Se eles fossem relacionados à tabela J, vocês poderiam também. Não é só relacionado à primeira tabela que tá aqui, tá? Depois que você fez a relação, eles se relacionam para qualquer uma das tabelas que estejam no inner aqui. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue obter o quê? O mesmo resultado desse. Só que com uma sintaxe o quê? Mais limpa, né? Aí eu tenho a minha condição. Bom, é só isso daí mesmo. A condição é só fazendo a ligação das chaves, ó. E as chaves vão estar ligadas todas no from agora. Ok? O que mais que a gente tem? Bem, aqui, ó, na sintaxe do... Nessa sintaxe aqui da não idêntica, né, aqui muda somente, na verdade, o from onde ele tá fazendo. Aqui o meu where, ó, tá fazendo justamente essa ligação não idêntica, né, ó. Onde e.celery bim jmax, né, ó. Agora, qual é a nova... Como é a nova sintaxe? Join, job, j. On, i.celery bim jmin end jmax. Então, isso daqui seria o quê? Na nova sintaxe, como a gente poderia estar fazendo. Tá? Pra ser bem real com vocês, esse tipo aqui de comparação, tá? Ela é um pouco estranha. A hora que eu, na verdade, colocou aí, só pra mais, na verdade, fazer a demonstração de vocês que existe essa possibilidade, tá? Mas é, realmente é um pouco estranho, é difícil de ser utilizados, pra falar a verdade. Porque quando você tá num banco de dados relacional de uma empresa, você não coloca esse tipo de informação, né, mais difícil. Esse tipo de modelagem, na verdade, não de informação. A informação em si, ela é clássica, ela é bem tradicional, mas o jeito de fazer a relação, geralmente, não. Bom, aqui, ó, esse cara aqui é onde é a parte importante. O mais, ele tá indicando que esse cara pode alterar da minha tabela, na nova versão, a gente vai transformar ele pra left join. E agora, eu não preciso ficar colocando mais ali, ó, de nenhum dos lados, tá? Então, é dessa forma aqui que a gente consegue já estar fazendo a escrita. Disso pra isso, ó, é o mesmo resultado. Pelo menos, é, é o mesmo resultado. Pelo menos até agora, né? O, pro Oracle, o Oracle, ele trabalha com esse símbolo aqui. Pro SQL Server, não. SQL Server é outro cara. Ok? Bom, se a gente pegar, então, esse cara aqui, ó, como que a gente poderia estar melhor visualizando esse comando? Select first name. Departament name. Employees. Left join. Opa, aqui tem um vírgula que não tem. Ó, deixa eu tirar esse cara aqui. Então, ó, left join departments on e ponto departament igual a d ponto departament. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora, como vocês conseguem interpretar isso daqui, ó, como left join? Se eu colocar numa mesma linha aqui no from, ó, employs e left join departments de. Quem é que tá na esquerda do join? Qual é a tabela que tá à esquerda do join? É a tabela employees, não é? Então, quer dizer que a tabela employees pode ou não ter um dado. Se tiver o dado, ela exibe o dado. Se não tiver um dado, ela exibe de qualquer jeito também. Que ela não tem relação. Tá? Ah, e se eu coloco esse cara aqui, ó, right join. Beleza. Quem é que tá na minha direita do join? Ah, é a tabela departments. Se esse cara tem ou não o dado, vai ser exibido. Correto? Então, ó, vou mudar aqui pra left novamente. E esse cara aqui, ó, vamos fazer o select dele. Vocês lembram lá no jeito antigo, ó, é a mesma coisa. Opa, peraí, então, deixa eu ver aqui. Eu tenho o meu employees, o meu employees tá esse cara, o departamento tá nesse. Tá? O left join, quem é que tá na, quem é que tá, o left, quem é que tá na esquerda do join? O employees. Ah, aqui, pessoal, a explicação é um pouquinho diferente, tá? Quem é que tá na esquerda do join? Ah, quem é que tá na esquerda do join é o employees. Ele tem que ter o dado. Quem é que tá ao contrário, ao left, então, é o departamento, ele pode ou não ter o dado. E agora aqui, ó, se eu coloco o right, quem é que tá na direita do join? Departamento. Departamento, ele tem que ter o dado. Quem está lá do oposto do right join? O employees. O employees pode ou não ter o dado. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai achar um monte de employees, né, mas que tenha departamentos, né? Então, ó. Indo lá pro final. Departamentos tem, ó. Ou, first name, nesse caso aqui, ó, pode ter ou não. Então, essa é a diferença entre o left e o right join. Vocês acabaram de ver aí. Então, isso é a junção antiga e isso é a junção nova. Agora, como que a gente faz uma ligação de autojunção no modo antigo? No modo antigo, é esse cara aqui, ó. Eu chamo ele de worker, eu chamo ele de manager, em apelidos diferentes na minha cláusula from. Agora, como que é o novo? Ah, o novo é um left join, ó. Só que a única coisa que eu tô mudando, que eu tô colocando o apelido, ó. From employees worker, left join employees manager. On worker.manager.id igual a manager.employed. Só isso. Dessa forma, a gente consegue fazer o auto-relacionamento entre tabelas aí, pra tá fazendo as consultas de dados que a gente precisa. Tá ok? Pessoal, perguntas? Todos tranquilos? Até aí, ninguém tem dúvida? Beleza, então, né. Esse texto aqui, de pipe, pipe, não, não vai funcionar, tá, no SQL Server. O pipe, pipe, ele só funciona no Oracle. No SQL Server, que é incontenação com o mais. Deixa eu abrir o Oracle VirtualBox aqui, ó. Deixa eu abrir o SQL Server também. Então, vou iniciar. Aqui eu vou ter que fazer o mesmo esquema, tá, pessoal? Achar qual é o IP desse cara aqui, pro SSMS conectar. Como eu não estou com a minha máquina de desenho, eu tô com a minha máquina de... do meu trabalho, que eu não tinha configurado ele ainda, mas pra funcionar, vamos ver. Essa máquina do Linux Server já tá mais atualizado. O Ubuntu dele já tá melhor, o sistema operacional dele já não tá tão velho, assim. Eu consigo já dar Ctrl-C e Ctrl-V mais tranquilamente do que na máquina do Oracle. Então, vamos dizer assim, o sistema operacional ajuda bastante, tá. O do Oracle, eu só consigo fazer a partir do Linux... O Oracle Linux 6, se não me engano, a versão 12 do Oracle. Então, ele não tava tendo compatibilidade, pelo menos isso que eu vi. Pra gente, o Oracle 11 dá e sobra, porque a gente não vai estar utilizando nenhum recurso de administração, tá. Como a gente só tá utilizando a parte de desenvolvimento, o Oracle Express 11, é tranquilo, a gente não tem nenhuma restrição referente à parte de desenvolvimento. Então, por isso que eu tô mantendo essa máquina aí. Só que, como você vai prover, é... É, eu já tô... Pra ficar certinho. Como eu tô com duas máquinas virtuais, eu acho que agora ela tá matando o meu host físico. Deixa eu ver. Na hora, eu já tô com 83%. Vamos ver se eu consigo... Tá 40%, tudo bem, ele ainda tá... SQL Server, SQL Server... Olha... Ainda, às vezes, não acredito que a Microsoft fez o SQL Server pra Linux, né. Não acredito mesmo. Então, vamos lá. Vamos abrir o terminal aqui, ó. Aqui, pessoal, no... tudo são Linux, né. Um é o Oracle Linux, esse daqui é o Linux, é o Vuntu, né. É... Tudo são Linux, mas cada Linux aí tem a sua variância, tá. Aqui no... 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 no Vuntu, para você se transformar no superusuário, é sudo bash, tá. Então, ó, agora, lembram-se desse cerquilha aqui, ó. É esse cerquilha que faz... mostrar pra gente, esse cara aqui, né, ó. Que a gente é superusuário. O outro é o menos, o menos, esse daqui é sudo bash. E aí, agora, qual é o número de P que ele colocou aqui pra mim, esse cara? 0.15. Então, esse P aqui é o 0.15. Então, o Oracle Linux aqui tá configurado no 0.15. Vamos ver se eu consigo conectar. 0.15. 0.15. SQL Server? Será que é isso? SQL Server. É o SA. Feio o SA. E agora, qual que é a senha do S aqui que eu coloquei? A gente ia pra o algum do S3. SQL Server. Vamos ver se ele tá pingando mesmo esse cara. 1.09.2008.0.5. A máquina tá respondendo. O problema é o SQL que tá rejeitando. Eu deixei alguma coisa pra vocês lá na documentação do Canvas. Qual era a senha do SA? Vocês lembram? Por algum acaso? módulos. Módulos. Antes da prova 1, eu tinha deixado, acho que aqui em álgebra, downloads da máquina Oracle. e aqui eu deixei o download da máquina SQL Server. Se necessário estar logado com a conta escolar, pra você pegar e fazer esse cara. alterar a linguagem do SQL Developer, é acrescentar esse cara aqui. Caraca, mano, eu não deixei a senha do SA pra vocês. Será que eu cometi essa besteira? Leia-me. Onde eu leia-me aqui, rapaz? O arquivo SMS. Mano, não deixei. Eita, caramba. Não deixei a senha do SA também pra vocês. Fiz uma besteira grande, agora eu não lembro qual que é. Ah, xita. SQL Server. Ah, lembrei, pessoal. Ah, então agora... Vou esquecer de novo daqui a cinco minutos. Uma memória de peixe. Vamos lá, ó. É SQL Server, arroba, um, dois, três, mais o S maiúsculo. E o... É os dois S maiúsculos. Então, deixa eu editar aquele documento pra vocês lá do campo. Se não, depois eu não... Vou ir lá no Google Live. consigo editar esse cara. Abrir com documents. Senha do SQL Server. SA e a senha do usuário. O que é esse cara? O que é esse cara? Senha. É isso daqui, ó. S... Q... 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 Server. Ah, opa, um, dois, três. Porque o SQL, ele tá exigindo complexidade em senha, tá? Isso daqui não é tão complexo, não é mais? Então, credenciais do SQL Server. Beleza. Então, já tá salvo aqui pra vocês, hein? Agora sim. Então, quem quiser já acessar, que não estavam conseguindo, pelo menos já sabe... Agora aqui a gente consegue fazer os testes, né? As duas máquinas virtuais. Oracle não. Então, esse cara agora aqui, ó, é o SSMS. O SQL Server pra Linux, eles têm algumas diferenças, tá? Como, por exemplo, se eu botar o direito aqui, ele é um propriedades nesse cara aqui da instância. Ó, como que ele prova que ele é Linux. Database. Ó, dentro do database, esse cara aqui é Linux, né? Ó, barra, var, opt, ms, sql, data. Então, isso daqui, mais que prova que é Linux. Esse diretório aqui não existe no Windows. No Windows é c2. Respondes, barra, program files, barra, microsoft, barra, sql server, barra, o nome da instância, barra, não sei o que, barra data. Então, a gente vê que algumas coisas aqui já tem diferença, tá? Deixa eu ver o que é mais que eu tenho de diferente. Bom, por enquanto, não tenho muitas coisas, mas no sql server, select. Pior que eu não vou ter nenhum banco de dados aqui, mas eu posso fazer assim, ó. Novo, Rodrigo. Agora, pra concatenar um outro cara, ó, o pipe pipe, a gente viu que o Oracle não serve, né? Mas aqui é o mais, ó, o mais é aluno do Anchieta. Deixa eu rodar na sql server aqui, ó. Rodrigo é aluno do Anchieta. Tá, tudo bem que faltou um cara aqui, né? Um espaçozinho, mas beleza. Concatenação no sql server é isso, tá? Tem algumas diferenças, tá, pessoal? Esse comando aqui, ó, no Oracle, jamais ia funcionar. Se eu colocar esse cara aqui, ó. Colocar aqui. Mesmo que eu mude pra pipe pipe aqui, ó. E rodar esse cara aqui, ó. Ele vai falar, ó, eu conheço. Olha lá, ó. O porquê? Porque o Oracle exige, exige que você coloque algum from pra ele, tá? Agora, assim, ó. Rodrigo é aluno do Anchieta. Tudo bem. Então, tem algumas diferenças, tá? O Oracle SQL Server são duas ferramentas excelentes, pessoal. Mas, lógico, você tem que saber trabalhar com diferença nas duas, tá? O Oracle, pra mim, ele é mais lógico. Ele é mais rígido, tá? A sintaxe dele, você tem que realmente obedecer o que ele tá falando. Se você não colocar, puta, meu, ele não vai rodar. Primeiro, o Oracle já é instalado em Linux, né? Que já é uma plataforma realmente mais lógica, pelo que eu acho, tá? A parte de linha de comando dele, a parte de modificação de arquivo, a estrutura da árvore do Linux, ela é muito bem conceituada. Se vocês estudarem o sistema internacional, cara, a Oracle, na verdade, ela veio lá do Unix, né? E depois foi para as outras plataformas. Então, a base dela é Unix. Hoje, com o Linux, ela é o sistema operacional irmão do banco de dados, tá? É a mesma coisa que o Windows e o SQL Server, tá? Tudo bem. Agora, a Microsoft colocou ela no Windows, né? O SQL Server no Windows. Existe, existe, tá? Agora, para o Windows. Coisa que não é comum isso ter, mas existe. O cara que instalou o Oracle no Linux é um cara que não sabe o Oracle. Geralmente, os DBAs tratam desse jeito. Por quê? Porque no Linux, você tem que realmente fazer uma instalação e ela não é fácil, tá? No Windows, é Next, 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 Finish, como qualquer outro programa. Só que o problema é, você não configurou nada no Windows, né? Você só deu Next, 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 Finish, o seu Oracle está um lixo de instalação, tá? Mas, enfim, tem algumas diferenças. Então, para concatenar no SQL Server é esse jeito. Para concatenar no Oracle é dessa forma aqui, tá? Pessoal, mais dúvidas? Tá, existe a diferença do concat? O concat é quando você está pedindo dois parâmetros. Isso daí não é SQL Server, né? Então, você tem ali o Select, concat, de valor 1, Rodrigo, vírgula, tá? Aí, é a nona do encheio. Fechou. Resultado, nesse caso aqui, ó, é para ser o mesmo, né? Se eu colocar um espaço aqui. Beleza. Agora, mais nos dias atuais. Beleza, certo? Então, com mais eu consigo colocar ali, ó, concatenar, do concatenar, do concatenar. Agora, e se eu coloco aqui, isso daqui no concat, ó? Ó, o concat funciona, cara. Atualizar esse concat aqui. Beleza. Mas, é a mesma coisa. Usar o mais e o concat, nesses casos aí, vai dar na mesma. Tá? Isso porque a gente está num coleixa agora, mas espera aí. Isso daqui, pessoal, é tudo pegadinha, tá? De tantas provas que eu já fiz, eu já tomei na cabeça, assim, com os comandos mais básicos que vocês imaginam. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. A minha instância, vamos ver aqui em que, em que tipo de nível de compatibilidade que ela está. Ah, ela provavelmente está no SQL 2019, né? Cadê o nível de... Ah, o nível de compatibilidade não é na instância, é no banco. Então, eu vou criar um banco aqui, ó. Vou pegar o meu database. Criar um banco de teste. Então, vamos ver os caminhos do Linux doido. Beleza. Option. Nível de compatibilidade, o SQL 2019. Eu vou colocar no SQL 2016, eu acho que já não tinha um nível de compatibilidade muito alto. Vai, o 14, que é bem utilizado ainda hoje em dia, tá? E tem suporte da Microsoft. Ok. Legal, vou fazer isso daqui. Então, vou conectar na minha base e teste. Não, ele vai sim. Porra. O SQL 2014 já está fazendo isso daí. O que que acontece? O que que é o nível de compatibilidade, tá, pessoal? Isso daqui que eu fiz aqui, ó. No SQL Server, no banco, né? Propriedade do banco, in general, option. O nível de compatibilidade do SQL é, opa, eu estou trabalhando como se fosse um SQL 2012. Eu estou trabalhando como se fosse um SQL 2008. Então, se você colocar esse nível de compatibilidade aqui, ó. Beleza. Apesar de ser um SQL 2019 que está instalado aqui, o que acontece? Para essa base de dados, ele vai trabalhar como se fosse um SQL 2008. Ali. Tá? É, eu acho que eu confundi. O CONCAT, ele consegue concatenar quantas coisas quiser mesmo, viu? Teste e tal, vamos ver. Ah, já sei o que eu estou confundindo. É que eu mexi esses dias em outra ferramenta. Estou mexi no Excel. O Excel também tem o CONCAT, tá? É isso que eu estou confundindo. É que é fumo, né? Muita linguagem, às vezes, você fica meio suado. Mas, enfim, é isso daqui, ó. Scroll lock, beleza? Teste. Teste A. Teste B. Teste B. Teste B. Com. Caracter. Ponto concatenar. Concate. Esse cara. Vírgula. Ponto vírgula. Esse cara. Beleza, ele concatenava. Aí, quando eu colocava, eu acho que o terceiro. Teste C. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Sei lá, então, o que eu estava fazendo. O CONCAT funciona do mesmo jeito, vai. Essa é a explicação mais legal. Para mim, tinha algum dos CONCAT que ele sempre fazia o quê? Um com o outro, um com o outro só. Com dois caras. Aí, o que eu era obrigado a fazer? Um CONCAT dentro de um CONCAT. Então, na minha cabeça, né? Que até agora estava assim, eu tinha que fazer assim, ó. Esse cara concatena. Beleza. Então, isso daqui virou uma concatenação. Aí, eu tinha que usar um CONCAT. Desse outro cara aqui, ó. Com esse. Pergunte. Aí. Tá? Mas não precisa. Ele concatena várias strings. Quem quiser, então, o método dele suporta. Tá mais fácil. Já caíram umas coisas bem zoadas, tá, pessoal? Por isso que, às vezes, eu fico atento em... Às vezes, não falar para vocês se dá certo ou não antes de testar. Porque tem muita coisa que... Você pensa que dá, opa, tem restrição. Principalmente, em prova Microsoft Word, você gosta bastante. De, justamente, colocar os mínimos detalhes para você cair nas... Nas pegadinhas. CONCAT seria para coluna. Concatenar coluna, se não me engano. Então, no caso aqui, o CONCAT, ó, Matheus, a gente está simulando uma coluna mesmo, tal. Isso daqui é como se fosse uma coluna de uma tabela, tal. Isso daqui também. Isso daqui, na verdade, são os parâmetros que ele está concatenando como se fossem os nomes das colunas, tá? Então, aqui, na verdade, eu estou simulando. Eu coloquei ele como sendo string, né? Sem alteração. Como falam? Uma string fixa, mas com certeza poderia ser variável aqui. Então, sim, passaria. Beleza, pessoal? Perguntas? E aí, a gente tem alguns exercícios, tá? Para hoje. Não para entregar para valer nota. E, aliás, antes que eu me esqueça. Quem me entregou... Eu vou ter que fazer o fechamento da N1 agora, né? Quem participou, eu lembro que era a Paula. Eu lembro também que tinha o... Eram mais duas pessoas. O Vinícius. E teve mais uma pessoa, que eu não lembro o nome. Se não me falar aqui, eu vou ter que recorrer ao e-mail para ver lá. Quem me entregou alguma coisa também, para eu colocar mais nenhum ponto na prova de vocês. Ah, nesse caso aí, Matheus, por que ele não funciona bem o concat com dados do tipo diferente? Porque o concat, ele só vai estar sendo feito para dados do tipo string, tá? Se você está utilizando o concat com um dado do tipo inteiro, você tem que fazer cast lá no SQL e transformar ele para string. Aí ele vai concatenar, tá? Isso daí também é a mesma coisa que o Oracle. Por quê? Porque, teoricamente, você não pode concatenar um tipo de dado diferente de string. A concatenação só é de string, correto? Se você utilizar o mais no SQL Server, se você tiver, por exemplo, dois campos inteiros, ele pode confundir que você, na verdade, está fazendo o quê? A soma dos campos e não concatenação. Primeiro, cast, para quê? Porque o seu campo inteiro se transforma em string. Depois você faz o contínio para se concatenar os dois campos string. Então, são esses passos que você tem que fazer, viu? Beleza, pessoal. Então, era isso daí. E ninguém lembra do nome da outra pessoa que participou? Era Paulo Vinícius. E mais alguém me entregou, pessoal. Eu não lembro quem, sinceramente. Senão, eu vou ter que recorrer lá no e-mail para ver qual é o meio ponto que eu tenho que dar para fechar a N1 aí de vocês. Caraca, e o cara não está aqui, meu? Olha, se tivesse outro negócio... Tudo bem, eu recorro. Vou colocar outra interrogação aqui que eu tenho que achar. Mas está lá no e-mail. Não vou perder, não. Beleza. Pessoal, vamos lá. Hoje, vou dar um intervalinho de 10 minutos. E aí, o que acontece? Existe esse cara aqui, o exercício parte 3. Se vocês baixaram a máquina da Oracle, logicamente, vocês baixem lá o da Oracle. Por quê? Porque o HR já vai estar lá. E aí, vocês vão fazer o quê? Essas selects aqui. São novos selects para vocês pegarem e tentar resolver o problema. Atenção. Aqui, ele vai falar de três tipos de consulta para resolver o problema. Vocês lembram do que a gente falou daquele modo antigo e modo novo? É nesse cara aqui, você vai ter que ter o quê? Duas, utilizando, provavelmente, um para se resolver esse problema, o caso antigo e o caso novo. E, obviamente, vai ter mais um para você pegar e tentar ver qual é o select que consegue dar o mesmo resultado. Então, quando eu tenho aqui, faça pela sintaxe antiga e nova, se possível, resolver também em álgebra relacional. Vocês lembram ainda de álgebra relacional, né? Não é só porque passou a prova, já era. E, aliás, álgebra relacional não caiu na prova, né? Provavelmente, caia na segunda parte aí. Aqui, então, vocês vão estar utilizando. Se tiver isso, se possível, resolva também em álgebra relacional. É, se possível. Se der tempo, a gente vai lá e faz. Mas, dê duas soluções para esse problema. Vocês vão utilizar a sintaxe antiga e a sintaxe nova. O porquê? Porque no mundo real, pessoal, vocês não vão ter só programa novo para dar manutenção, tá? Vocês vão ter programa velho aí que vai cair na mão de vocês, que, se vocês nunca viram aquela sintaxe antes, vocês vão assustar. Agora, se vocês já passaram por algum momento, beleza, pelo menos você já sabe. Esse daqui é desse jeito, tá? Então, façam de preferência no banco Oracle. Por quê? Porque o banco Oracle, ele já tem o esquema HR lá feito para vocês. Vou passar novamente o comando aqui, ó, que vocês têm que dar no Oracle para poder pegar e resetar a senha do HR, tá? Aliás, vou deixar aqui. Alter user HR, identificar do pai HR, então, é desse jeito aqui, ó, vocês entram no Oracle, no prompt comando, né, com a senha Oracle, tem o SQL Plus, desbloqueia o usuário, e depois vocês conseguem fazer a conexão lá no banco HR. Tudo bem aí, pessoal? Dúvidas? Querem tentar fazer o HR? Eu espero um pouquinho aqui a conexão do Oracle. No Oracle também funciona Btwin, tá, pessoal? É a mesma coisa que o SQL Server, aí não muda nada. E, aliás, no Oracle, ele tem alguns detalhes a mais para string no Btwin do que o SQL, tá? Mas a gente não passou ainda, por enquanto, para vocês é igual. Você postou a resolução dos exercícios lá? Já está postado? Ah, mano, aí é sacanagem, né? Deixa eu ver. Já fui tão bonzinho assim de ter postado a resolução, mas para mim não estava ainda. Ou estava com a data, vamos ver. Está mesmo, pessoal. Então, vou fazer o papel aqui agora de desagendar, né? Vai estar disponível a partir do dia 8, vai. de 8 a, sei lá, aqui também. Então, quem já tem, por favor, não copie, né? Senão vai ficar muito fácil. Correto? Façam, é. Façam, que é para vocês treinarem. Justamente é a parte que vocês aprendem fazendo os exercícios, tá? E, óbvio, tá, pessoal, a parte de fazer o exercício é uma parte crucial para o aprendizado. Não tem como você só olhar o resultado e saber, tá? Não existe isso. Aprendizado é você fazer. Depois que você viu, toda a parte teórica e prática, você tem que treinar, você tem que desenvolver. é nessa parte realmente que vai funcionar o seu trabalho para ele poder pegar e fixar, na verdade, o que você aprendeu, tá? Não existe. Não existe você aprender somente estudando. Você tem que praticar, tá? Estudar nesse sentido, né? Só a parte teórica. Não adianta muito. Ok? Ok? Vocês vão precisar, isso daí não vai ter muito jeito. Tranquilos? Então, tá, óbvio. Vou fazer um intervalo de 10 minutos, tá? Às 9, das 9 e 10. Às 9 e 10, volto aqui. Vejo quem está com dificuldade, dá para a gente ir fazendo. Esses exercícios aí, eles não são fáceis assim, então, eu não vou, né, dessa vez, pegar e sortear ponto. Mas no próximo aí, eu já faço alguma coisa. Eu já pego, solto três exercícios. Bom, quem entregar os três primeiros, beleza, ganha um ponto. ganha um ponto, meio, um ponto, sei lá. Eu vejo fora o nível. Ah, mais solto, mais três. Ah, quem entregar os três, já ganha mais tanto, tá? Vocês fazerem mesmo, vocês têm que fazer para fixar. Ok? Então, 9 horas, das 9 e 9 e 10, a gente faz esse intervalo aí. Vou tomar uma água no banheiro também. E, às 9 e 10, voltamos. E aí, a gente começa a fazer alguns. Se alguém já fez, beleza. se ninguém fez, eu começo a fazer para pelo menos iniciar os exercícios. Exercícios, vamos ver. Aqui, nesse cara aqui, é para estar, se eu não comi bola, né? Se eu comia, aí já era. Vamos ver. Deixa eu baixar esse zip aqui, para ver se está aqui dentro mesmo. porque eu não costumo guardar o zip. Depois que eu desipo. Aqui, exercícios enunciados, tá? Parte 3 e parte 4. São dois, inclusive. E aqui, deixa eu ver. Esse cara aqui, eu acho que é do exercício 4. Esse cara é um banco de dados que não existe. Então, o banco de dados está nesse script aqui. aí eu vou ensinar para vocês como faz a aplicação do script no Oracle. Tá? Então, o exercício está aqui, está dentro do zip. Baixou lá a apostila do Oracle, o zip do Oracle está aqui dentro, tá, pessoal? Então, não comi bola, não. Está aqui. Beleza? Fechou, pessoal? Então, 9 e 10, eu volto, tá ok? Vou deixar o som fechado, e aí a gente começa a ver alguns exercícios. Beleza? Beleza? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto